Para o Cueva, pode até bater, vem o tiro, espalma, Tadeu! Só no Premiere você acompanha o melhor dos campeonatos estaduais. No próximo domingo, que é dia 4 de março, tem Lineto. Combrança do Ícaro, a bola vem para o meio da grande Iária Hudson, que rebateu. O que vai bater é o Diego Souza, a bola vem por cobertura, espalma, Tadeu! Ele inverte todo lado, buscando Valdívia. Repare que vai passar o Edmar, Valdívia trouxe, perna à direita, batida! Tentou o passe para o Cueva na grande Iária, o passe Marcos Guilherme, Tadeu! Lançamento para a velocidade do Wellington Júnior, chegou na linha de fundo, lá vem cruzamento na área, passa! Alisson em direção ao Igor, de cabeça, o Rodrigo Caio também de cabeça. Olhou para o meio da grande Iária, lá vem cruzamento, bola muito aberta, o toque de cabeça do Alisson. Dá para o Wellington Júnior, Sidão saiu, a bola rebateu, tira o Arboleda. A ligação rápida do contra-golpe aí para o Wellington Júnior, era que o Sidão estava atento, saiu, mas repare que a bola ainda desceu bater. O Wellington Júnior vem por cobertura, a bola desviou na barreira. A bola vem aberta, buscando a cabeça do... o toque de cabeça do Patrick, o goleiro defendeu, opa! Rolou para a chegada do Militão. Cavadinha para o Diego Souza, boa bola na área, chegou o Marcos Guilherme, a bola vai para fora! O Marcos Guilherme apareceu pelo meio, uma boa cavadinha ali do Militão, o Diego ajeita. Opa, autorizando o início do segundo tempo aqui no estádio do Morumbi, você curtindo o futebol do Campeonato Paulista em todo o Brasil, através do Premier Futebol Clube. Aparece ali o Cueva, enfiada de bola na grande área para o Valdívia, a bola é boa, rebateu, meteu para fora. O Edmar abriu na ponta, lá vem cruzamento, bola bem aberta, segunda trave, Arboleda e cabeça. Estou na primeira rodada com o Novo Horizontino, 0x0, depois bateu o Botafogo, 2x0, bateu o Bragani. Chegada do Edmar, lá vem cruzamento, houve o desvio, a bola passa. Edmar, sai o levantamento para dentro da grande área, subiu o tremes ali, dividido com o zagueiro. Também a bola alta, marca do pênalti, o desvio, Tadeu, deu o ângulo, tentou cruzar a bola, rebateu, olha o Militão para fora! Na hora da tentativa do cruzamento, a bola desvia, Militão chapando, contra ele, chega rasgando o Patrick, bola tocada para o Nenê, cara a cara, por cobertura, meteu para fora, esticada para o Trelles, ele tenta fazer o corte e perde ali para o Patrick, e aí a bola sobrou para o Nenê, cara a cara, ele tentou a cavadinha. Caiu marca, são 4 contra 3, olha o cruzamento na área, trelles passou, abertura aqui para o lado direito, chegou o Paulinho, pode até arriscar a batida, tem Linense e São Paulo, jogo vai ser em Linense, 7 e meia da noite no horário, autorizada a cobrança, Nenê por cobertura, tranquilidade ali para o goleiro, ele fez essa ponte então, as melhores defesas do campeonato paulista são da... Atrapalhou por ali, Hudson lançou na grande área, coiva, posição legal, fez o corte, abatido, espalma, Tadeu! Atrapalhou por ali, Hudson lançou na grande área, cobrança,